Caraca, tem esse puerto nervoso aqui, velho, tá me ameaçando Vou dar uma mordida nele, ó Quase Que que foi? Ih, tá me encarando, ó Não gostou Tá brabo Que que você quer, mostrou? Que que foi, cara? Ó, e agora mandou amizade Mandou amizade Puerto aqui sinistro, velho Que isso? Vou dar grito também, então Tá louco? O puerto tava tentando dar pisão E agora que eu comecei a atacar ele, ele manda amizade? Graçadão você, hein Mandou socorro agora Mandar grito aqui, ó Mandar em volta dele, vamos ver Aqui, ó, aqui, ó Vamos ver Ele vai dar pisão agora, se liga Ó, deu pisão Sabia, viu? Ó, vacilão Ih, vacilão Que isso? O puerto tá loucaço Mas, bem, ele tá indo em direção Ao porto dos humanos Acredito que ele vai ficar por lá Eu vou ter que chamar um reforço, então Se prepare Vou ter que chamar um amigo aqui Se prepare Mais tarde Ele tá vindo aqui, ó E aí, brother? Aqui, ó Me dê amizade pra ele Bora, bora Tá o porto aqui, vamos caçar Vamos caçar Opa Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, ele tá embaixo ali, ó Não tá nem aí Aqui é bodybuilder Tem que cuidar Eu tô mordendo Oitinha minúsculo Tentando caçar o puerto Ó Ele não tem medo, velho Não tem medo de nada Tem que cuidar pra Não tomar um pisão Ó, vou dar um mega salto E acertar a cabeça do puerto Se liga Ó, ó, ó Foi Aí, mordi Nossa, que pulo que eu dei Voar, voar Subir, subir Lá, ó Opa Aí, mordi de novo Ele não tá nem aí, velho E o outro só mordendo ali Ó, ele parou Ih, tá brabo Ficou brabo Agora ele tá brabo Acabei de me aboercer Aí, mordi Isso aí, vamos caçar o puerto Eu acho que o puerto Não tá nem aí, sério Tá de boa andando Como se nada tivesse acontecido Ó, vou dar um outro salto Foi Mordi Caraca, o outro ali embaixo, ó Sem piedade Sem medo Sem misericórdia O maluco é brabo Vamos deixar esse puertinho aí Vamos lá Vambora Tchau Vamos em direção ali Ao porto dos humanos Acabei de chegar aqui no porto E já tenho giganotossauro Pra me recepcionar Ih, rapaz Ô, ô, ô Aí, driblei Olha aqui Putinha pequeno Mandar amizade Ah, o Giga também mandou amizade Ok Tamo safe Aí, vamos correr aqui Tô ouvindo mais utas Deve tá cheio de utas por aqui Na moral Ó, pra cá que eu escutei E eu tô com fome Nossa, muita fome Não, tô cheio de fome Eu vou começar a tomar dano daqui a pouco Então vou ter que procurar comida Ou, de repente Eu devoro aquele pequeno utinha Caraca, esses utas não param de gritar Sério Cadê eles? Escutem um aqui Pra cá, ó Ali, ó Botam eles Caraca, ali em cima, velho Como é que foi eu parar aí? Eita, nossa Mas tudo bem, tudo bem Pelo menos a gente conseguiu encontrar aqui a galera Agora eu preciso localizar a comida Talvez eu vou ter até que sair daqui Não sei Porque eu tô vendo, não tem nada Tá, vamos indo então Bem na moral Passar devagarzinho aqui Olhar pros lados E partiu Bora Eu estava bem de boa aqui Procurando alimento E olha só o que eu tô enxergando O puerto assauro Tá dando chute, velho Tá loucaço O puerto tá muito louco Alguém deve estar atacando ele Não é possível Se bem que ele nem tava dando bola pra gente Que tava atacando ele Você vê que a gente também é pequeno, né Miseras formiguinhas Pra ele O quê? Quando eu dei a volta Até agora não encontrei nada Tá difícil Muito difícil Mas não podemos desistir Acho que eu posso encontrar por aqui De repente Caraca Depois de um tempão procurando Eu encontrei aqui um Orodromeus Pelo menos eu tô escutando o som dele Ih, rapaz Acabei de tomar mais um dano Onde é que ele tá? Vamos lá utilizar o faro Tentar localizar o meliante Cadê você? Ourinho Onde você está? Ali, ó Tô vendo Opa Ali, ó Deu um gritinho até, ó Hehehe Já era Peguei Aê, finalmente Vamos comer esse ourinho Tentar Devorar Toda a carcaça E assim a gente volta pro porto Onde estão os outros Utilapitores Na real Acho que eu vou deitar aqui No meio do mato Esperar ficar de dia A gente vai lá Seis horas e meia depois Esse acro aí Ele tá sangrando Já tomou algumas mordidas Minha Ele roubou minha carcaça Ih, tá vindo pra cima Ih, rapaz Calma aí, acrinho Fica tranquilo Fica de boa Eu tô escutando o Uta aqui perto Vou tentar chamar ajuda Ó, tá brabo o menino acro Não gostou Vou dar uma mordida nele, ó Ó, ó Toma Toma Aí, ó Já dei dois mordidos Ele é meio lentinho Pelo que eu tô vendo Ih, ficou brabo, ó Sai da minha comida, acro Sai Vou afastar ele Aí, ó Beleza Se afastou Bye, bye Tchauzinho Isso aqui é meu, rapaz Respeita E eu escutei o Uta Agora há pouco Onde é que esse cara tá? Vou dar um grito Vamos ver É, não respondeu Vamos continuar comendo Olhando em volta aqui Claro Pra não ser atacado Desprevenido Ok Por enquanto Estamos safe Tranquilidade Eu acho que eu sou o único Aqui agora no território Todos os outros Utas foram embora Vou correr aqui agora Pra tomar água Já ficar 100% Olha, tá paradão ali Ele acha que eu vou atacar ele Coitado E tá vindo pra cima, ó Tá brabo? Calma, cara Fica de boa, hein Vamos pular aqui, ó E já era Perfeito Tô parecendo um cachorrinho Aqui, tomando Realmente Ó, ele vindo, ó Ah, não Ah, não Agora tu vai ver Agora tu vai ver, Acrinha Ninguém mandou Aí, ficou da classinha Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ficou nervoso Ficou nervoso Ameacei ele Ó, ficou paradinho Toma Tá perdido Não sabe o que fazer agora Não imaginava que você tá caro desse jeito Tá, ele tá lá parado agora Desistiu Deitou Subiu Deitou de novo Eu fico pensando O que aconteceu aqui, velho Um T-rex perdeu por um Dilo? Sério? Pode acontecer Pode acontecer, na verdade Ih, rapá Acabei de comer todo o T-rex É mesmo, é É que eu cheguei aqui E já tinha essas carcaças Eu só me apoderei delas E eu tô escutando Um Xantungossauro Caraca, tem um Xant por aqui Tá, vamos passar correndo aqui do lado Ó, o Acro, o Acro, o Acro, o Acro Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, pulei Dribblei ele Toma essa Eu podia eliminar esse Acro Pra falar a verdade Ele tá dando muita bobeira Muita bobeira Mas eu vou deixar ele de boa Vou deixar ele na dele Vamos embora então desse teitório Deixar pra esse Acrinho aí ferido Ó, me amea... Ih Ah, não, ameaçou não Se tivesse ameaçado eu voltava Mas não, tudo bem Só deu o grito de localização Bem, vamos indo embora então Gotta go fast Aí, ó Chegamos Finalmente Estamos no Laguito Que está bem perto, na verdade Do nosso território ali Da base Onde tem o Acro Que agora é dele Decidi deixar mesmo pra ele Então Vamos continuar seguindo aqui, ó Vou dar uns gritos Pra ver se eu localizo Algum Uta Raptor Eu tinha escutado um Uta Mas Ó, o Acro gritou agora Gritou pra mim Mentira! Mas Ele parou de gritar Acredito que ele tenha sido devorado Provavelmente por alguma coisa Aqui também é meio Tenso de conseguir enxergar algo Porque é um mato muito fechado Então É difícil de localizar também Caso ele esteja escondido Deitado Ou, tipo Só andando mesmo Correndo É a verdade Sem ele fazer barulho Fica complicado Mas vou continuar gritando aqui, ó Levando fé De o dia encontrar algo Aleluia! Três dias depois Eu já estou correndo Faz um tempinho E até agora nada Eu recém, na verdade Saí daquele Daquela floresta gigante Sim, ela é muito gigante Recém saí Eu já estou correndo Já faz um tempo Até já descansei Bastante Recuperei Corri de novo E tamo aí Agora estou subindo Sua montanha Tentando achar alguma coisa Mas pelo visto Está crítica a coisa Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Para vocês Tudo de bom Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E tchau